Mas a gente começa com aquele momento que você ama, que é o artesanato. E quem tá aqui hoje é a Renata Avian, artesã, e ela vai fazer uma moldura natalina que eu achei linda, moderna, diferente. Seja bem-vinda, Renata. Prazer em receber ela, viu? Obrigada por ter vindo. Gostei, ela é simples e moderna e ao mesmo tempo sofisticada. Eu resolvi trazer uma coisa bem facinho pro pessoal em casa, inclusive, fazer rapidinho e não dar desculpa que não tem como ter efeito na porta de Natal. Tem. Agora você vai colocar esse. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o papel roller. Então, assim, essa aqui é uma medida que o pessoal que tá em casa não precisa utilizar. Pode fazer o tamanho que quiser, ou maior ou menor, a pessoa que vai definir. Eu fiz aqui, no caso, 41 por 27 por 5, tá? Essa é a minha medida. Então, assim, não tem molde, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai riscar o papel roller com a medida direitinho. Deixa eu colocar meu óculos pra enxergar melhor. E aí a gente vai cortar o papel roller. Como que a gente corta o papel roller? Que é uma dúvida que o pessoal sempre tem em casa. Tem que colocar uma base de corte embaixo, tá? Que pode ser um vidro, pode ser um papelão, mas tem que ter. Pra você não destruir o seu móvel. Então, você vai sempre fazer um movimento retilíneo até você cortar. Vai insistir bastante. Aqui, no caso, a técnica é o braço mesmo. Tem que ter o braço pra cortar o roller sempre assim. Vai cortando, cortando, até a hora que ele vai vazar aqui. Tá. Sempre com a régua de segurança pra não cortar a mão. Tá? E aí, depois que você cortou direitinho a sua moldura, o que você vai fazer? Vai colocar uma manta acrílica pra dar um efeito fofinho, que nem a gente tem ali. Ela não fica chapada. Mas se não tiver a manta acrílica, não tem problema. Pode colar o próprio tecido em cima dela. Eu já trouxe uma parte pronta. Vamos partir pra outra, pro pessoal conseguir ver como que faz direitinho. Você vai ajustar aqui, virar ao contrário. Acerta direitinho. Tenta deixar bem no meio pra poder sobrar aqui do lado, pra você poder... Ai, gostoso, né? Você colocar um enfeite na porta da sua casa, do seu abatamento. Fito por você, tem coisa mais gostosa? Tem um toque especial. E chama atenção, Cláudia. Eu fiz uma agrilã desse ano pra mim e todo mundo pergunta. Ai, onde você comprou? Quando eu falo, foi eu que fiz. As pessoas ficam encantadas. É muito gostoso. Ai, eu fiquei curiosa, queria ver. Essa sua agrilã não deve ser mesmo encanto. Ficou bonita. Sabe que eu nunca vou esquecer. Eu tive uma vizinha e ela fazia as árvores. E todo ano ela fazia uma árvore. E aí tinha ano que ela fazia de balas, pirulitos. Aí tinha ano que ela usava papel esclado. Tinha anos que ela fazia anjos. E ela criava e fazia coisas... Era tão lindo aquilo, gente. Mas fica bonito. Eu acho que é super bonito, assim. Muito lindo, gente. Legal a gente usar um pouco do nosso talento pra deixar a nossa casa gostosa, né? Então, quem é artesã... E não só pra vender. Não, pra enfeitar a casa também. Pra enfeitar a própria casa. Eu sempre tiro, assim, uma semana antes de começar as encomendas de Natal pra enfeitar a minha casa, né? Pensando que eu vou fazer... Quer que eu pegue pra você? Não, não precisa. A gente nem vai usar agora. Eu pego assim. Então, conforme você for colando, você vai colocando a fita crepe, que já é a segurança. Acerta todos os cantinhos. Não precisa se preocupar, porque a fita crepe não aparece. Em cartonagem, a gente já costuma trabalhar desse jeito. Acerta o cantinho aqui. E aí... Não precisa muita cola. Estica bem a cola. Eu tô até fazendo, assim, as ferramentas que a gente usa na cartonagem pro pessoal ver que dá pra fazer em casa o que tem. Porque, às vezes, a gente traz muita ferramenta e o pessoal que tem em casa já desanima. fala, ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não vou conseguir fazer. Mas dá pra fazer. Tirando a parte de cortar com estilete, que é um pouquinho mais perigosa, é perigosa até a criança pode fazer. Pode, pode. O que a mãe pode fazer em casa? Corta o roller e deixa a criança trabalhar. Aí ela monta. Porque ela pode até cortar um monte de retalho sem fazer do jeito que eu fiz aqui emendando na costura. E aí a criança vai montando. Pode colar, pode colar botão. Pode, botão. Fica bonito também. Missanga, colocar purpurinho. Eu falei das balas, até bala. Aquelas balinhas que são verdes e vermelhas, né? Fica super bonito. E fica bem bonito também. Ou mesmo a jujuba, a bala de jujuba. Ah, eu também. Fica linda. Só que aí depois a pessoa tem que esperar que vai poder ter pro ano que vem. É verdade. É descartável. Porque as crianças passam e vão pegando as balas e pegam mesmo. Eu acho que no fundo é até pra isso que a gente faz. Então é isso aqui, tá? Isso a gente vai fazer em todos os lados. Acerta direitinho e vai cobrindo. Aí os enfeites, né? Ali eu fiz uma árvore de Natal, aqui eu fiz duas bolas, né? Como que é? Você vai cortar um círculo no teu feltro, o feltro que você tiver em casa, a cor que você tiver, porque Natal vale tudo. Natal é enfeite, é bonito. E aí você vai furar aqui e vai prender aqui atrás, ó. Prende uma aqui. E legal sair daquele padrão guilanda redonda. Não é? Eu achei muito legal, uma guilanda retangular. E assim, a minha amiga que tava em casa vendo, que é a minha mãe, tava vendo eu preparando passo a passo, ela falou assim, nossa, mas onde você conseguiu essas madeiras? Eu falei, não é madeira, é papel rolê. Nossa, ficou muito legal. Não é legal? Aí você coloca uma aqui e depois você põe uma fita, põe aqui mais pra baixo, põe as duas, de repente você pode pôr mais uma. Ou você pode também fazer um boneco de neve, a criatividade é de quem tá em casa. Ou como você fez aqui, que foi a árvore, né? Isso. Que também ficou linda. Aliás, essa pronta pode ser sua, viu? Você que tá assistindo ao programa, manda lá no site, redevida.com.br, que é que deixa o seu Natal mais feliz, que você concorre a esse presente bem especial. Muito bom. E aí também você enfeita com glitter, com purpurina, com... Esse aqui é aquela cola glitter? Isso, é cola glitter. Aqui eu usei cola glitter. Uma coisa que fica bonita também é lantejoula, você borda com lantejoula. Pode bordar. E aí aqui eu fiz até dois exemplos. Em um eu coloquei o enchimento, no outro não. Você nem precisa ter o enchimento em casa pra poder fazer seus enfeites pra sua moldura. Tá vendo? Abriu a cabeça agora pra fazer guirlandas, molduras, enfeites de porta. Então, daqui você já pode evoluir pra outros enfeites, inclusive pra porta de maternidade em outra época. Você pode fazer pra cada época do ano uma celebração e colocar na sua porta, na porta da sua casa, pro dia das mães, pro dia dos pais, pro dia das crianças, não é? Pode, pode sim. Ó, e a Renata, ela faz muita coisa linda, ela faz umas bolsas maravilhosas, nesse... Gente, é um capricho, e você pode, inclusive, encomendar as peças com ela, comprar as peças, você dá aula. Aula ainda não. Aula ainda não. Então, você vai ligar lá pra encomendar, tá? Ela tá no Facebook como Resita Artesanato. Isso é minha marca. Resita Artesanato. Tem o acento circunflexo e o Z. Isso. Resita Artesanato. E no Instagram, tudo junto, Resita Artesanato. Esperando por você, é só entrar em contato e aproveitar. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu falo bem pro seu trabalho muito lindo. E um Feliz Natal. Obrigada pra você, pra toda a sua família, pra quem tá em casa. Muito obrigada, Rê. Obrigada.